Música Hoje em nossos estúdios estamos recebendo o Lucas Del Bianco da Bianco Barbosa Contabilidade. Ele vai falar um pouco sobre a declaração do imposto de renda, algumas dúvidas, alguns cuidados. Lucas, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado Wagner, mais uma vez é um prazer estar aqui na DTTV, juntar todos, tentar esclarecer, trazer ao pessoal que está ligado na DTTV as novidades e tudo que o imposto de renda vai exigir do pessoal. Quais são as pessoas que devem declarar o imposto de renda em 2019? Perfeito Wagner, não mudou muita coisa. A obrigatoriedade da declaração do imposto de renda, esse ano, quem ganhou acima de R$ 28.557 mil, quem teve rendimento isento acima de R$ 40 mil, quem possui patrimônio acima de R$ 300 mil e quem passou a condição de residente no Brasil durante o ano. Essas são as condicionantes que criam a obrigatoriedade para a declaração de imposto de renda. E qual é o prazo para este ano? O prazo, o término para a declaração de imposto de renda é 30 de abril como todo ano. Esse prazo não muda, não há prorrogação, o pessoal tem que atentar a esse prazo. 30 de abril é o prazo final para a declaração. Não existe prorrogação? Não, nunca tivemos prorrogação, nunca passou desse prazo e esse ano temos que ficar atento porque o prazo está mais curto. Sempre começava dia 1º de março, esse ano começou no dia 7, então o prazo foi reduzido. O pessoal não deixar para a última hora porque o trabalho vai ser mais intenso. Então nós vamos ter do dia 7 de março ao dia 30 de abril para cumprir todas as obrigações. Então temos que ser práticos e rápidos para cumprir as obrigações. E qual a documentação necessária para se realizar a declaração de imposto? A documentação básica para declarar o imposto de renda é o informe de rendimento anual que você pega junto à sua fonte pagadora, os comprovantes de aquisição e venda de imóvel que você fez durante o ano, veículos, informe de conta bancária, informe de dependentes, se teve rendimento ou não e os documentos dos dependentes. E em relação a 2018, o que mudou nessa documentação, o que mudou no imposto de renda? Perfeito. Wagner, é o seguinte, para esse ano vai exigir do dependente, independente de qualquer idade que informe o CPF. O ano passado, a partir de 12 anos, era obrigado a informar o CPF. Esse ano, a partir de 0 anos, qualquer idade, o dependente é obrigado a informar o imposto de renda. Você tem que informar o CPF dele. Esse ano, algumas novidades que a Receita Federal trouxe também, é o valor da dedução da doméstica, que elevou um pouco a dedução para R$ 1.200, você entendeu? O tempo de resposta da Receita Federal esse ano, ela prometeu que dentro de 24 horas, a partir da declaração entregue, ela já vai dar um feedback da declaração, se ela contém pendência ou não, você entendeu? Então, o pessoal entregou a declaração, 24 horas depois já pode consultar para ver se tem pendência ou não. Existe pendência, existe um prazo, né? E quem não declarar esse imposto de renda dentro desse prazo? O que acontece com a pessoa? Quem não declarou vai ficar sujeita à sanção da Receita Federal. Essa sanção começa com uma multa inicial de R$ 165,64. A partir daí, a multa é escalonada de acordo com o valor dos rendimentos tributáveis dela. E as pessoas têm várias dúvidas, né? E a declaração, pelo que eu vejo, ela sempre... Uma mudança aqui, uma mudança ali. Eu queria que você falasse sobre os cuidados e algumas orientações para as pessoas que estão passando por isso. A declaração de imposto de renda pode ser feita por qualquer pessoa física. Mas a declaração de imposto de renda requer conhecimento específico de legislação. Por isso, é bom conhecimento específico de legislação, de embasamento técnico. Tem que ter muito conhecimento e prática no que está fazendo. Apesar da Receita Federal não exigir um bom acompanhamento de um contador, é muito importante nessa hora. Qual a importância também do contador e do escritório de contabilidade na hora da pessoa estar fazendo a declaração do imposto de renda? O contador vai te auxiliar na aplicação da legislação e na orientação correta dentro da tributação. Por mais que o programa esteja disponível, a aplicação da legislação pode ter diferenciação. Por isso, um contador pode te orientar da forma correta. Então, quer dizer que a pessoa chega lá no escritório, Bianco Barbosa Contabilidade, conversa com vocês lá, com o pessoal, com toda a sua equipe. E aí, vocês vão orientar elas a como elas devem proceder de acordo com documentação, o que elas devem trazer, para estar fazendo da melhor forma possível, com grande eficácia, a declaração desse imposto de renda. A declaração do imposto de renda existe vários caminhos e formas de fazer. Então, com base na documentação, na individualidade daquela documentação, não existe receita de bolo. Nós vamos analisar cada documentação, cada cliente de forma individual e prestar a melhor consultoria e atenção para aquele cliente específico. Então, Lucas, quero deixar um espaço aqui para você, para você deixar um recadinho pessoal, nesta época que as pessoas ficam apreensivas, na correria. Não existe segredo. Nessa hora é organização. É manter durante todo o ano. A declaração, ela acontece durante todo o ano. O que se faz no período de março e abril é um ajuste. A declaração, ela acontece no ano-calendário de janeiro a dezembro. Então, é organizar toda a documentação e procurar o quanto antes o seu contador, para lhe auxiliar a prestar a melhor informação possível ao fisco. Então, é isso aí, pessoal. Não percam o tempo. O prazo já está chegando ao fim. Corram lá para a contabilidade, Bianca Barbosa. Fica perto da Prefeitura. Em frente à Prefeitura, na Rua Argentina 109. Isso aí. Não percam o tempo. Corre lá. Conversa com a equipe do Lucas, que está super bem preparada. Lucas, muito obrigado aqui pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, estamos sempre à disposição da DTTV. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Vamos ficando por aqui, DTTV, de Cássia para o Mundo.